Agora que já sabemos o que é o frizz, que ele pode ser natural e que ele pode ser causado, vamos para 5 soluções para amenizar esse tão temido frizz. E aí, gente? Tudo bom? O vídeo de hoje, como eu falei, são 5 soluções. Soluções essas que eu já testei, eu já tive muito frizz e hoje eu consigo controlar muito bem. Sei que ele é muito temido, muita gente detesta, mas eu acho que essas soluções podem te ajudar e muito. E a primeira dica, gente, é fazer humectação, humectação com os óleos vegetais. Os óleos vegetais, gente, eles são extremamente benéficos para o cabelo, tem várias funções, eu posso fazer um vídeo sobre, mas, gente, uma das funções é selar a cutícula. E se você viu o vídeo sobre o que é o frizz, o que é o frizz, gente, é quando a cutícula está aberta e vai subindo o cabelo e dá aquele aspecto que a gente não gosta tanto. E o óleo vegetal, gente, ele é nutritivo, ele serve para selar aquela cutícula. Então, consequentemente, vai amenizar bastante o frizz do cabelo. A segunda dica, gente, tem a ver com o atrito do cabelo. Gente, na hora de dormir, a gente está ali no travesseiro, o cabelo está mexendo o tempo todo. Isso bagunça as cutículas do cabelo e, consequentemente, faz com que elas abram. E vai gerar o frizz, vai ajudar a gerar o frizz. E uma solução, gente, é usar a toca ou a fronha de cetim, que é um pano lisinho, levinho. Então, na hora que você está ali dormindo, o cabelo até tem um atrito. Mas, gente, não é nada comparado ao atrito com o pano normal que a gente usa. Então, tente optar por essas duas opções, ou a fronha ou a toca, que vai ajudar bastante a controlar o frizz do cabelo. E falando em atrito, gente, a terceira dica é optar pela toalha ou a camisa de algodão. Gente, a toalha convencional, essas toalhas que a gente usa para o corpo, no cabelo, ela causa muito atrito e, consequentemente, gera o frizz. Então, uma toalha de algodão ou uma camisa de algodão, que é mais barata, aposta que você tem uma aí em casa, ela ajuda bastante, porque não vai ter esse atrito que tem com as toalhas. Então, vai, consequentemente, bagunçar menos as cutículas do cabelo e amenizar o frizz. A quarta dica, gente, é usar gel na finalização. O gel é ótimo para dar definição, amenizar o volume e, consequentemente, criar uma camada ali que vai proteger o cabelo, as cutículas não vão abrir e, consequentemente, não vai gerar o frizz, vai amenizar. Então, gente, se você não curte muito usar o gel, porque acha que o cabelo fica muito duro, você vai controlando a quantidade, não precisa ser muito, não precisa tacar um pote de gel no cabelo, realmente vai ficar com um aspecto muito contido, muito duro ali e você não vai gostar. Então, principalmente as onduladas, a gente que tem o cabelo muito fininho, então, realmente, não vai dar um aspecto muito bom. O que você vai fazer? Você vai lavar o cabelo, passa o seu creme de pentear ali e aí coloca um pouquinho de gel e passa no cabelo. Essa quantidade você vai controlando, você vai fazendo o teste para ver qual quantidade que fica melhor. Mas, se mesmo assim o cabelo ficou muito duro, então você vai amassar quando secar, vai amassando para quebrar esse durinho. Ou vai fazendo isso aqui, ó, desembarassando com o próprio dedo, que vai ajudar também. Mas, gente, o gel é sensacional, vai por mim, ameniza muito o frizz. A quinta e última dica, gente, é usar o pente de madeira. A madeira ajuda a neutralizar o cabelo que está ali energizado. Então, gente, na hora que você lavar o cabelo, vai lá, pinteia com a madeira, que vai dar uma ajudada boa, viu? Eu, aqui em casa, eu comprei um pente de madeira que foi R$3,00. Então, você consegue achar um pentezinho aí barato e que vai ajudar a amenizar o frizz. E é isso, gente. Essas foram as dicas. Se você sabe de mais alguma dica, comenta aqui que eu posso fazer uma parte, hoje, de como amenizar o frizz. Sei que ele é muito odiado, então, assim, qualquer dica é muito bem-vinda. Mas, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito e compartilha com uma amiga que também detesta frizz. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.